O programa Nota Legal é um programa rondoniense que dá créditos em dinheiro às entidades sociais cadastradas junto ao governo do estado, através de cupons fiscais pedidos por consumidores para a entidade que o contribuinte tiver afinidade ou simplesmente quiser ajudar. O SER, Centro Educacional de Rolim de Moura, é beneficiário deste programa. Cupons fiscais que as pessoas desprezam, jogam fora, que não utilizam. Essas notas fiscais com esses QR codes que as pessoas recebem nos mercados, nas padarias, nas farmácias, eles têm um QR code. Nesse QR code, todo ele, acima de R$ 10,00, vale R$ 0,25 para qualquer entidade filantrópica cadastrada no programa. Aqui no SER, nós temos alguns parceiros onde nós deixamos urnas, onde os nossos munícipes podem colocar, que eu passo uma vez por semana recolhendo. Hoje eu já recolho por volta de mil notas fiscais por semana, onde elas são revertidas para os fundos do SER, para as contas do SER, onde vem ajudar os alunos apaianos, aqui da APAI de Rolim de Moura. Se você quiser doar, ou você deposita o seu cupom fiscal na urna do SER, ou da entidade que você desejar, ou mande para a gente aqui, traga para a gente, ou você mesmo abaixa o aplicativo que existe em todo o celular, que é esse aplicativo pequenininho aqui, chamado Nota Legal Rondônia. Você se cadastra nele e lá todas as notas que você colocar no seu CPF, ela vai entrar direto e você vai lá no programinha, se cadastra e doa os seus R$ 0,25. Parece pouco, mas quando chega no final de cada trimestre, aqui no SER a gente consegue, acima de R$ 2 mil já é um dinheiro bom para poder ajudar, comprar creme dental, para poder comprar aquilo que são necessários, o que falta, porque as entidades filantrópicas não recebem verbas do Estado, a gente vive de doação, então essas coisas é muito importante.